Música Ao longo do ano, o alto-falante destacou alguns discos que completaram 50 anos em 2019. Hoje, neste especial, compilamos vários álbuns lançados em 1969, considerado por isso mesmo um dos anos mais incríveis para a música pop. E o ano de 69 já começou com um lançamento que se tornaria um dos maiores clássicos do rock, o álbum de estreia do Led Zeppelin. Pois é, esse disco chegou no cenário de uma forma meio bombástica, porque ele veio com uma sonoridade que não era tão comum na época, uma sonoridade bem pesada. As bandas já estavam começando a pesar um pouco o som, mas o Led eu acho que ele catalisou tudo aquilo e é muito interessante porque é quase que um disco de grupo. Eu ainda era menino, estava começando a ouvir, lá dos meus 14 anos de idade, começando a ouvir um amigo do meu pai me emprestou alguns discos do Led Zeppelin. Eu tinha escutado algumas coisas, mas ainda não era familiar com nada e o Vlad, que era o guitarrista da banda na época, chegou para mim e para o Batera e falou assim, Cara, descobri uns caras aí que é bom demais, os caras tocam blues de um jeito muito diferente, que eu nunca tinha ouvido e tal. E ele tinha uma fita que alguém gravou para ele e não tinha nada escrito. Eu lembro dele mostrar essa fita para a gente e eu já tinha escutado alguma coisa do Led Zeppelin. Cara, isso aí é o Led Zeppelin e tal. Não, sério, esse que é o Led Zeppelin que todo mundo fala e tal. E aí a gente descobriu isso, né? Então esse impacto que ele, eu imagino o impacto que ele causou na época, porque ele causou um impacto enorme em mim, muitos anos depois, sei lá, 20 anos depois, a gente ainda escutava aquilo com assombro, assim, como é que uma banda toca daquela maneira, né? A James já vinha cantando de uma maneira um pouco diferente, mas era um homem cantando, né? Com uma voz extremamente aguda, uma força que até então, acho que não tinha se visto muita gente cantar daquele jeito. E somado a uma bateria que ninguém nunca tinha ouvido igual, né? O John Bohan na bateria. Ainda hoje é uma coisa impressionante que todo músico respeita, todo baterista tira o chapéu, né? E o som da guitarra, do Jim Page, aquela combinação de Uncle Jones, era uma banda que chegou com uma coesão e uma sonoridade própria tão forte que aquele disco ele abalou. Ele, inclusive, foi um disco que foi um pouco mal recebido pela crítica, no princípio, mas virou um sucesso comercial. As pessoas gostaram muito, os jovens gostaram muito, a contracultura que existia ali, né? Abraçou aquela sonoridade como uma coisa que era a explosão que faltava, assim, eu acho, pro rock. Então foi um disco que, apesar de não ter tido um grande hit mundial, como veio a ter logo depois com o disco 2, né? A música Whole Lotta Love, que foi o primeiro hit mundial do Led Zeppelin. Esse disco, ele ficou marcado como um disco muito emblemático, assim, até por causa da capa, né? Aquela capa do Zeppelin caindo. Eles, inclusive, tiveram um problema com o nome Zeppelin e, durante um curtinho tempo, eles chegaram a mudar o nome da banda, mas depois conseguiram resolver a questão e esse disco ficou um disco de estreia dos mais importantes que já existiram, assim, pra qualquer banda. A Days and Confused, que é uma música que o Jim Page já tinha bem antes de fazer o Led Zeppelin, ela se tornou bem marcante, assim, o riff dela se tornou muito marcante. Eles usaram isso durante a carreira, até muito tempo, no disco ao vivo, né? Que veio lá pro meio da carreira da banda. Essa música ficou muito marcada, eles fizeram ela durar o lado inteiro do disco ao vivo, né? Um dos lados do disco ao vivo é só essa música. Tem algumas coisas muito bonitas que o Led veio a utilizar depois, por exemplo, Baby I'm Gonna Leave You, que é uma faixa que mistura o acústico com o pesado, né? Com o hard rock e que é uma coisa que o Led fez desde o primeiro disco, enfatizou em outros álbuns, mas que eu acho que isso talvez seja a maior contribuição do Led Zeppelin no rock pesado, foi essa junção de coisas acústicas com som muito pesado, som ao mesmo tempo muito leve, melodioso, com coisas muito pesadas. Tanto que o grande hit do Led Zeppelin, a música mais importante da carreira, sem dúvida, que é a Starry to Heaven, é uma música assim, né? Ela começa com violão e voz e vai crescendo, 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 até se tornar um heavy metal de primeira linha, assim. Eu acho que esse disco ele inaugura, não sozinho, mas ele tem uma importância crucial, uma nova era, assim, de bandas, onde cada membro da banda é quase que uma entidade, né? Os Beatles inauguraram isso, mas os Beatles nessa época estavam terminando a carreira, né? Fazendo um som maravilhoso, mas muito mais leve, muito mais refinado. E o Led foi como se fosse a chegada do punk, né? E cada um deles tirava um som, tinha uma maneira de gravar e de executar a música, que era muito peculiar e muito forte. Muita gente tentou copiar ao longo da história da música, né? E mesmo quem não tentou copiar, sofreu influência e ficou marcado por aquilo, né? Hoje nós temos, inclusive, uma banda que é cria total desse Led Zeppelin do primeiro disco, na minha opinião, que é o Greta Van Fleet. Que faz um som que lembra muito esse Led do início de carreira. E o disco foi gravado ao vivo. Um disco que é uma porrada mesmo, né? É o jeito que os caras tocavam ao vivo, é o jeito que tá gravado ali. E nenhuma outra banda, eu acho que repetiu exatamente daquela maneira, né? Muitas bandas fizeram coisas maravilhosas, mas exatamente como o Led fez ali naquele momento, nunca mais foi repetido.